Ouro Preto e Mariana, duas cidades históricas do interior de Minas Gerais que são puro charme. Suas ladeiras íngremes com ruelas cheias de casarões e de igrejas pomposas te fazem voltar no tempo do ciclo do ouro. Ouro Preto, a antiga Vila Rica, foi a primeira cidade brasileira a ser patrimônio mundial pela Unesco, enquanto Mariana foi a primeira vila, cidade e capital do estado de Minas. Estivemos por dois dias e meio por lá no feriado da Independência do Brasil. E o que fizemos? Esteja avisado, visitamos muitas igrejas e conhecemos alguns museus e também Minas. Minas de Ouro, fique com o nosso roteiro. Dia 1. Fomos até a Praça Tiradentes, onde estava rolando um desfile cívico do 7 de setembro. Em seu centro, há uma estátua de Tiradentes. Na praça, há duas atrações para conhecer. Primeiro, o Museu da Inconfidência, lindíssimo edifício, dá todo um charme à praça. É um museu com várias peças artísticas para preservação da memória da Inconfidência mineira. Há também, na praça, o Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas, que é um museu dedicado à mineralogia, instalado no antigo Palácio dos Governadores. Há diversos setores, dentre os quais de história natural, topografia, física, metalúrgica e, claro, de mineralogia, com uma fantástica coleção de minérios, incluindo, claro, o ouro preto. De algumas janelas, também dá para se ter belas vistas da cidade, inclusive da Praça Tiradentes. Subimos algumas ladeiras extremamente indignas e chegamos na Igreja Nossa Senhora dos Mercês e Misericórdia, que não estava aberta, então conhecemos somente por fora. O bacana é que dela se tem uma belíssima vista da cidade. Seguimos para a Igreja Nossa Senhora do Carmo com seu estilo barroco rococó. Estava havendo um evento nela no dia e não conseguimos entrar. Então, fomos à Casa da Ópera, ou o Teatro Municipal de Ouro Preto, que, de 1770, é o teatro mais antigo do continente. Pequeno, embora belíssimo, é possível visitá-lo livremente, ou, se estiver disponível, assistir a espetáculos ou peças musicais. A capacidade é de 300 pessoas. Se estiver gostando do vídeo, não deixe de se inscrever e de curtir, nos ajuda! Aí foi hora de conhecer a Basílica Menor de Nossa Senhora do Pilar. O interior é impressionante. Foi a igreja mais rica e pomposa em Vila Rica, e é toda ornamentada com detalhes dourados a se perder de vista por todo o canto a que se olha. Tanto que foram mais de 20 anos para terminar a decoração. Há também em seu interior, na sacristia, o Museu de Arte Sacra do Pilar. Seguimos então para a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Pessoalmente, foi a igreja que eu achei mais bonita por fora. O seu formato meio arredondado, um tanto original, tanto na fachada quanto nas laterais. Resultante de uma planta elíptica. Por muitos especialistas, é a expressão máxima do barroco colonial mineiro. Ah, e é lindíssimo o interior, sem dúvidas! Ouro Preto é uma cidade linda, mas vale lembrar que suas bases foram construídas por trabalhos infelizmente escravos, em que os africanos e seus descendentes eram inacreditavelmente maltratados em uma época triste da história humana, que não deve ser esquecida para não ser repetida. Hoje, uma pena que algo tão bonito seja decorrente de um trabalho que nunca deve ser repetido na história da humanidade. Por fim, subimos até a Igreja São Francisco de Paula. Foi a última igreja erguida no período colonial. Fica em um ponto bem alto da cidade e é adequado para assistir um belíssimo entardecer. Tia 2. Voltamos para a Praça da Independência e seguimos para a Feira de Pedra Sabão. Olha só o tanto de artigos feitos desse material. Tem de tudo! Dá para decorar uma casa inteira. Uau! A Pedra Sabão ou o Esteatito é um material muito típico da região. Ao seu lado, há a incrível Igreja de São Francisco de Assis, que impressiona já em seu exterior. Nosso destino agora seria Mariana. Você pode ir de trem e experimentar uma paisagem cênica, mas nós fomos de carro mesmo. No caminho, paramos na Mina da Passagem. Antes de falar sobre ela, vamos explicar uma coisa. Há dois tipos de minas na região. Primeiro, minas construídas com maquinário ou com explosões, como a Mina da Passagem. Estas minas têm espaços amplos e lembram grandes cavernas. Segundo, há as minas construídas manualmente, em sua maioria, infelizmente, por escravos. É o caso da Mina do Veloso e da Chico Rei. São espaços bem estreitos. Vale a pena conhecer dos dois tipos e entender sobre a história em volta delas. Pois bem, como dizíamos, era hora de visitar a Mina da Passagem. Quando você chega, há uma ampla área com maquinários rurais que foram utilizados na região. Depois, você entra dentro de um carrinho de trem que te leva até as profundezas da Mina da Passagem. Chegando lá, você é recepcionado por um guia que te explica sobre os lugares. São realmente espaços bem amplos e várias galerias, dentre as quais algumas, inclusive, submersas, acessíveis por meio de mergulho. Para quem é claustrofóbico, acho que não é uma boa ideia. De resto, é interessante para conhecer a história do lugar, tão influenciada pelas riquezas do Ciclo do Ouro. Partimos, portanto, para Mariana e fomos direto para o Centro Histórico. E o primeiro ponto que conhecemos foi a Praça Gomes Freire, que tem um lago, belos jardins, um coreto e canteiros geométricos. Estava rolando um festival, então estava bem cheia. Um tanto agradável. A seguir, fomos até a icônica Praça Minas Gerais, espaço que fez parte da Rota do Ouro e tem os prédios mais importantes da região. A começar pela Igreja São Francisco de Assis, de 1794, que no momento em que visitamos, estava fechada para visitação, então só podemos observá-la de fora. Tem também a Igreja Nossa Senhora do Carmo, essa visitável. Além disso, há o prédio da Câmara Municipal de Mariana, que era a antiga Casa da Câmara e Cadeia. A estrutura já foi destinada a senzala, casa de fundição de ouro, cadeia, fórum e prefeitura. Dá para entrar e conhecer algumas de suas salas e entender mais sobre sua história. Subindo ladeira acima, mas de carro, porque não somos bobos nem nada, chega-se na Igreja São Pedro dos Clérigos, de 1731. É diferente das outras devido a sua influência italiana, ainda que também tenha estilo barroco. Seu interior, infelizmente, nunca foi finalizado, mas o que é mais interessante nessa igreja é que se pode subir até uma de suas torres. No meio de escadas um tanto quanto íngremes e em espaço bem apertado, chega-se lá em cima, onde há sinos e uma maravilhosa visão da cidade. Voltamos para Ouro Preto e o objetivo era conhecer mais minas de ouro, dessa vez das manuais. Há duas opções boas e a visitação é praticamente a mesma coisa. Uma delas é a mina do Veloso. Você bota um capacete e adentra as galerias subterrâneas que são bem apertadinhas em uma visita guiada. A outra opção é a mina do Chico Rei, essa mais famosa. A experiência é muito semelhante. Com guia, você entra dentro das galerias apertadas e úmidas. Algumas vezes é necessário ficar bem agachado para poder passar por elas. Claustrofobia definitivamente não é uma opção. Aqui na mina do Chico Rei tem também uma entrada com vários artigos interessantes para ver, além de um restaurante um tanto bonito em suas decorações. Dia 3, durante um pedaço da manhã que nos restava, resolvemos visitar mais uma, adivinha? Igreja! Subindo uma baita de uma ladeira, porque não é o que falta nessa cidade, chega-se na Igreja Matriz de Santa Efigênia. É uma igreja um tanto interessante e se distingue das outras pelo sincretismo. Dá para notar em seu interior diversas marcas da cultura africana, como por exemplo, essas conchas que representam Iemanjá. Interessante, não? É assim que terminou nossa visita ao Ouro Preto, espero que tenham gostado. Agora vamos dar algumas dicas para você que quer conhecer essa cidade incrível. Como ir? A forma mais fácil é ir até Belo Horizonte, seja de ônibus ou de avião, e alugar um carro. Em duas horas, em uma estrada serrana, embora tranquila e bem sinalizada, chega-se em Ouro Preto. A outra opção é ir de ônibus, com saídas de áreas de Belo Horizonte a cada hora, das 6 da manhã às 11 da noite. Tenha em mente toda a vida que será difícil se locomover pela cidade, visto que ela é bem cheia de ladeiras e dói andar por lá. Não havia Uber na cidade quando a visitamos, mas táxis poderiam ser utilizados para locomoção interna. Quando ir? Visite Ouro Preto entre abril e outubro para temperaturas mais frias, porém com chances menores de chuva. Se for em julho ou em algum feriado, tenha em mente que a cidade estará cheia, mas nada que atrapalhe tanto. Os demais meses terão temperaturas mais altas, porém em uma época chuvosa, o que pode atrapalhar a visita à cidade. Quanto tempo ficar? Recomendo ficar na região entre 2 e 3 dias para conhecer tudo. Se não for adepto à visitação de igrejas, que é o que mais tem por lá, talvez um dia seja o suficiente. Onde se hospedar? Há diversas opções de hospedagem. Recomendamos as que estiverem mais próximas da Praça Tiradentes, que é o coração da cidade, com a maior quantidade de pontos de visitação e de restaurantes também. Essas são as nossas dicas para Ouro Preto. Gostou? Inscreva-se no canal, deixe um joinha e um comentário. Nós somos os viajantes de estação em estação. Veja os nossos outros vídeos no canal, tenho certeza de que irão gostar. Um ótimo lugar para visitar também é o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos. Fica em Congonhas, Minas Gerais. Vai ter um vídeo só para ele. Se ele estiver pronto, vai ter o link aqui, logo no final. Se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal.